Olá, amigos e amigos do Bloco Calçadão, aqui comigo o Anishou, presidente do PSOL aqui em Ribeirão Preto. Anishou, vocês fizeram aqui na Câmara de Vereadores um debate sobre a PEC da Morte, né? Importante esse debate porque é a mobilização popular, a mobilização social que vai interromper esse crime que estão querendo fazer contra o Brasil, né? É, então, a gente começou, então, agora uma série de plenárias abertas, né? Convocadas pelo partido, né? E convidando pessoas, né? Que não necessariamente façam parte do partido, mas que sejam simpatizantes ou que estão fechados com a linha ideológica, né? Que permeia pela esquerda, pra justamente fomentar, né? E principalmente empoderar as pessoas sobre a importância de lutar contra a PEC 55, né? Ou a PEC do fim do mundo, ou a PEC da Morte, né? Como ela tá sendo dita aí pelas ruas. E hoje aqui o resultado aqui foi muito positivo, né? A militância, os simpatizantes, as pessoas que orbitaram hoje aqui saíram, né? Muito, como eu posso dizer, muito empoderadas, né? Nós não teve muita da questão, né? Da PEC 55 é uma questão econômica, né? Que afeta exatamente a economia, né? Interna do país. E aí a gente convidou o professor Zé Marcelino, né? Professor da Filô aqui da USP, que é um grande conhecedor, né? Da área de financiamento, né? De dinheiro público, né? Principalmente pra educação. E a gente tá muito contente pelo resultado positivo que teve hoje. É, o pessoal já teve na rua esse tempo atrás, no Fora Cunha, no Fora Temer, junto com uma outra galera de outros partidos, movimentos populares. Tá na hora de voltar, botar o povo na rua contra a PEC da Morte, contra o governo Temer, contra esse golpe que estão querendo dar no trabalhador. Com certeza. Eu acho que as mobilizações não param. Eu acho que esse é o papel dos partidos hoje, como todos os partidos de esquerda, né? De ter essa sensibilidade, de olhar pra população, pra essas manifestações, pra essas pessoas que a maioria não são estreitadas ou filiadas a partido, né? E os partidos, de uma forma geral, tem que ter essa flexibilização, essa sensibilidade, né? Que hoje, assim, a mobilização, ela tá vindo por outro, tem um outro viés, tem um outro caráter, né? A gente tem a juventude ocupando as escolas, né? Secundaristas, agora os estudantes universitários, né? Que é um outro caráter, né? Então, isso é uma nova geração, né? De mobilizações e os partidos, né? As organizações de esquerda, acho que elas têm que estar sensíveis a essas novas demandas, né? Da população. O Bloco Costa não te agradece. Você fica de olho aí nas agendas que a militância em Ribeirão Preto, dos movimentos sociais, progressista, vai pra rua, contra a PEC da Morte, contra o governo Temer. É isso aí. Olá, amigos e amigas do Bloco Calçadão. Comigo aqui, o professor Zé Marcelino, de Resenha de Pinto. Marcelino, PEC, hoje, é PEC 55, chamada de PEC da Morte, né? Você é um especialista em educação. Qual que podem ser os impactos dessa PEC pra educação pública? Então, essa PEC, ela é chamada PEC da Morte, porque ela afeta de maneira direta a saúde, né? E também a educação, que num certo sentido, é o futuro do país, né? Objetivamente, o que essa PEC faz? Porque a ideia que se passa pra população é que não, a gente tá arrumando a casa, o Brasil tem uma dívida muito grande, e por isso precisa parar de gastar, né? Se gastou muito com educação, muito com saúde. Quer dizer, aí, na verdade, tem várias mentiras. Primeiro, a dívida do Japão é três vezes a dívida brasileira. A dos Estados Unidos é o dobro da do Brasil, né? Então, ou seja, todas as economias desenvolvidas e que têm saúde e educação com qualidade são países que possuem dívidas públicas grandes. O que é inaceitável no Brasil é o que se paga de juros, né? Porque o que não se diz é que essa PEC, a PEC da morte, a PEC do congelamento, ela congela os gastos com educação, com saúde, com previdência social, mas não congela os gastos com os juros, né? Que vai pra um por cento, nem é um por cento, é o zero um por cento mais rico. No Brasil se falava muito mal do Bolsa Família. O Bolsa Família custa só 0,4 por cento do produto interno bruto. Existe uma outra Bolsa Família que é a Bolsa Família rica no Brasil. Essa custa pro Brasil 7 por cento do PIB. Cada vez, vocês já devem ter ouvido falar na Selic, né? A taxa básica de juros. Cada vez que a Selic, na Globo, eles anunciam, a Selic subiu um ponto percentual. Isso vale um Bolsa Família e meio, só pra vocês terem uma ideia. Isso, na verdade, só está crescendo, né? Então, o que que essa PEC do congelamento... E também ela não tá congelando, ela vai encolher o gasto, né? Porque os gastos com educação e saúde no Brasil já estão caindo, por quê? Porque eles dependem dos impostos e os impostos estão caindo. Por isso que governos não estão conseguindo pagar professores e funcionários, prefeituras. Por quê? Porque a arrecadação tá caindo, né? Como é que eu vou arrumar uma casa, como é que eu vou arrumar um país se a arrecadação cai? E por que que a arrecadação cai? Porque esse governo, mais do que o anterior, mas o anterior também cometeu esse erro, ele está freando a economia. Quer dizer, ele está provocando, intencionalmente, uma queda na economia, pisando no freio. E aí, com a economia caindo, o que que acontece? As pessoas perdem o emprego e aí elas vão precisar de um hospital público. Aí não tem hospital público, né? Muita gente colocou filho em escola particular no tempo bom do Lula aí, né? Que aumentou a renda. Essas pessoas agora vão precisar de escola pública. Aí não vai ter vaga na escola pública. Então, por isso que ela é a PEC da morte, né? E você está congelando o gasto, não no momento que o gasto tá alto, mas no momento que o gasto já está baixo. Então, quer dizer, você nega qualquer possibilidade de futuro. E ainda tem um elemento que ela não é uma PEC, são 20 anos. Quer dizer, é rasgar a Constituição brasileira por 20 anos e num momento muito peculiar da nossa história. Porque hoje o Brasil vive naquilo que a gente chama de bônus populacional. O que é o bônus populacional? A maioria da população brasileira está na faixa economicamente ativa. Ou seja, temos muitos jovens fazendo ensino médio. Esses jovens, eles precisam de uma boa formação para entrar no mercado de trabalho, para produzir, para fazer a produtividade crescer. Porque daqui a 30 anos, esses jovens vão estar velhos. E aí a economia, se ela continuar congelada, nós não vamos ter futuro. Então, acho que você que está nos acompanhando, quer dizer, pense. Que país você quer daqui 20 anos? Você quer um país congelado como o que nós temos hoje? Mas não é só congelado. Porque daqui 20 anos, a população cresceu, a economia cresceu e a escola encolheu, a saúde encolheu. É isso que nós queremos para os nossos filhos, para os nossos netos. Por isso, muito bem chamada PEC da Morte. Ainda dá tempo de mudar. Nós precisamos nos mobilizar, as pessoas já estão saindo para as ruas para mudar essa situação. Ela ainda está em discussão. Não podemos aceitar que o mesmo Congresso que aprovou o Plano Nacional de Educação por 10 anos para ampliar os gastos de educação, seja o mesmo Congresso que agora diga Não, nós não vamos ampliar os gastos com a educação. Nós vamos condenar o Brasil ao atraso. Nós vamos condenar o futuro da nossa juventude. Para terminar, a gente não pode cair no engodo que eles falam de Estado mínimo. Porque, na verdade, é o Estado mínimo para o povo, para sustentar um Estado máximo para rentista, para quem vive de juros. Exatamente. Quer dizer, se você olhar essa PEC, ela não diminui a receita. Nós vamos continuar pagando os mesmos impostos. E isso é um problema no Brasil. Porque também se passa a ideia de que o Brasil é o país que mais cobra impostos no mundo. É mentira. Países que têm educação e saúde cobram mais impostos que o Brasil. Mas o problema no Brasil é que também aqui o pobre é que paga proporcionalmente mais. Porque boa parte dos impostos no Brasil estão embutidos no preço dos produtos. O rico não paga. No Brasil, o rico não paga imposto. E os impostos vão continuar sendo cobrados. Só que, em vez de ir para a saúde, para a educação, e por isso que a gente se ampliar, porque sabe que não são suficientes, eles vão exatamente para enriquecer aqueles que já são os mais ricos do mundo. Marcelino, eu te agradeço. É a primeira vez no blog do nosso Adão. Opa, fico muito honrado. Fico muito honrado. Estamos à disposição. Grande abraço. Muito obrigado. Valeu. O Brasil gasta mais ou menos com 5% do PIB em educação. É o plano nacional que foi aprovado por esse mesmo Congresso, que agora aprova a PEC. Os juros são absurdos. E esse é um dos problemas. O que eles não dizem é que uma parte significativa do orçamento vai para o pagamento de juros. E essa parte, exatamente, não está sobre efeito. Para a aprovação dessa proposta de emenda à Constituição, significa um grande desmonte de todo um sistema de proteção social que a gente conseguiu com a Constituição de 88. acho que para quem é fora do direito, não sei se o significado da Constituição de 88 é tão importante para a vida política do país, do ponto de vista do rol tão expressivo de direitos que a gente teve conquistados num processo de redemocratização, num processo de saída da ditadura, num processo de esforço de vários setores da sociedade civil organizada pela consolidação de direitos e pela redemocratização e reinstauração do Estado Democrático. Obrigado. 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 Obrigado.